Uma lição especial em Sobradinho, que estudantes de uma escola transformam nisso em objetos úteis. É mais, todo esse é mais, o conteúdo passado pela professora não fica só na teoria. No ano passado, com a ajuda da comunidade, os alunos recolheram 150 pneus. Eles ficariam na natureza por um tempo indeterminado e aqui se transformaram em um parquinho. Mas o projeto vai além. A ideia é usar os pneus também para contornar uma quadra de vôlei e uma pista de atletismo, que por aqui ainda é sonho. Sentimos a falta e necessidade de envolver mais a comunidade ao redor. Na história de envolver a comunidade, surgiu o Jamaica, morador aqui de Sobradinho. Uma feliz coincidência trouxe ele até aqui. Então, eu explico isso daqui. Ela falou que a professora viu meu trabalho lá embaixo, descobriu-se, e falou que ele viu como é que eu fazia ele aqui também. Com ele, vem o projeto Reciclagem Verte. Dessa vez, a missão dos alunos foi fazer de casa caixas de leite e garrafas de pé que iriam para o lixo. A Kathleen trouxe uma garrafa para usar aqui no projeto. Tem muito desse lixo na tua casa? Tem. A gente tentou trazer para a escola para reaproveitar, para não, porque tem muita gente que pega essas garrafas e joga na rua. Com a boa vontade dos professores e alunos e o conhecimento do Jamaica, mais de 200 mudas de pé amarelo e pé rosa foram plantadas. Encontrou eu com a caixa e a garrafa vai levar uma muda para casa. As outras vão para uma campanha de doação. Vai ser para fazer a campanha socioambiental do roubo, causados a brinquedos, agasários ou um tiro de ração e ganho uma muda de árvore. Não tem futuro se não tiver presente. Se eles agora não tiverem essa sensibilização de que eles têm que mudar as atitudes simples de pegar um papelzinho de balinha, colocar no local adequado, vai ter futuro. E aí